Faz a noite de plantão, eu fiz essa Madrugada é solidão, fuma no morro, no alto do forrão Que saudade dos irmãos, dos que te foi, na melhor gestão Mas que saudade eu tenho com meu pai, mas tá balado na mão do Senhor Sonhei o dia que a Lili cantou, vai ser o dia mais feliz da minha vida Eu sei que eu erro muito Mas oro sempre antes de dormir, seu medo de cair é muito grande Mas o intuito eu tô tentando descobrir, você disputando pra chegar primeiro Me desculpa se eu fui atacante e atilheirou, cê não voa porque tem medo da queda Debochado o negócio em pago de bicicleta Madrugada é solidão, fuma no morro, no alto do forrão Que saudade dos irmãos, dos que te foi, na melhor gestão Hoje eu tô madrugada no mamar do carro Que o menorzinho sonha vai ter uma dessa de pequeno Eu que falo mano, quer ser bom nem má Mas de onde eu venho, o menorzinho quer ser igual zé pequeno Que no fundo ela sabe que eu adoro essa vida Eu não vou lagar lá pro puta nenhuma Que desde noveio nós bebe e nós fuma Que desde noveio meto bala nas canas Que desde mulher que eu não ligo pra fama É quem antes da paga já era o famoso A tristeza bateu que morreu, mas não sei Mas agora ficou a questão mais um dia Madrugada é solidão, saudade do meu xia no plantão Madrugada é solidão, fuma no um, no alto do morrão Que saudade dos irmãos, dos que se foi, na melhor gestão Hoje eu tô voando, saudade do meu irmão Eu lembro que vocês acreditavam no meu sonho Hoje eu tô contando, as notas eu tô gastando Um artilheiro não pode ter medo de arriscar É que eles queriam parar, um menino sonhado Mas quem acredita sabe onde que vai chegar Dia de operação, meus que já tão na função Quem tá no comando hoje não pode falhar Ter um melhor chuteiro, a noite faz um bom jogador E onde eu venho, a gente sempre jogou de escala E ela falava que eu era tão bom Yeah Madrugada é solidão, fuma no um, no alto do morrão Sem saudade dos irmãos, dos que se foi, na melhor gestão I don't watch and count, every girl I don't watch and count, every girl I don't watch and count, every girl Naquilo que a canta marquendo free-fire Sua jade em remetente Sua pilha ficou na mente Ela rebolou na minha bloca e só de short ainda bebe No toque de um áudio blue, não assustando-lhe o bebe Só que ela se amarra, mas não pega o rã E os invejosos queriam ser ouro rã Deixa o menorzinho voar Nasço todas quer me dar Mas eu não vou comer Tô de glock Olha, tô me desando, olha Vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer, depois fazer massagem Sabe que na hora vai transar, depois cê entrou a massagem Traz um presente, uma amiga e não faz em menagem Mas ela falou que não faz essas coisas Mente pra outra, pega meu leite, coloca na boca Engole a sua porra, mina é maluca, mina assustada Amanhã vale a pena que eu não vou te atender Vi você indo embora e levando suas coisas Só pra mim tentar te esquecer Vá nem fofoca das suas amigas Pira, elas tudo querem ser você Mas é mídia E é listiga Indias de baile Tô trajadão com o conjunto da Nike Com uma sensação que eu fiz lá no Menat Ela sabe que eu tô na melhor fase Barulando Quando eu tô com minha tropa de roda no baile Elas ficam olhando Jogando bumbum Me instigando Reparei sua maquinha de fita combina com as suas tatu Vi você indo embora e levando suas coisas Só pra mim tentar te esquecer Vá nem fofoca das suas amigas 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 Quando vê nós usando ouro Roupa de marca Sabe como é, né? Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei pre-boy, porra E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Isso é só um final de semana, tá? Se eu te falar quanto é o mês? Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó caluma, né? Alexa, ligaram o ar da sala? Tudo bem Ah, agora sim Não é marola como pode Fiquei milionário Antes eu tô 26 anos Vou deixar meus cria-forte Não vai ter jeito Vamos no village, irmão Marola 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 Caralho, a gente vai parar tirando foto Isso é foda, mano Vamos marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô? Visão, cara Lançou a nova de abusado, né? Você mesmo? Competition Com o tempo não fica marcado E o ouro reflete na lente transition Vermelho, Ferrari, né? Vai tá forte Que se é marola diferente Eu só tu passa aqui pra pegar a esporte Marola 2024 O carro é do ano assim como o meu trate Quem vejo esse recalcado Sempre vai ter Isso tudo faz parte Sorriso da minha família Brilhando mais do que o 18 que late Hoje nós pode ter Carro, moto, casa, jet, que iate Papo reto mesmo, little hair Impossível pegar na pista Cabelinho tá de x6 Não tem quem não olha Vilo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Vários anos com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamos marola Uh, uh, marola Uh, uh, marola Caralho, pode parar tirando foto Isso é foda, mano Vamos marola Uh, uh, marola Uh, uh, marola Mente a lenha acendendo outro baseado Desvendo a vida de artista em noites de pecado Sendo mil, tô vários dias Ainda não sinto som Uma vampira, sou uma energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol Amadruga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Ilumina a rua Do aqui ou a lua Quem vai chorar primeiro A minha mãe ou a sua Maldito dinheiro Que com prata é postura Maldito brinquedo Na minha mão que te fura Destremido nega É o que eles me titulam Peso nos falsos Manda um gelo Coração disparado Pensando E o maior inimigo do Pensador É o pensamento Tudo isso me tornou Mais frio tipo um gol Só peço pra Deus me ajudar Eu andar com as minhas pernas Tu não vai me ver trepidar Eu sou um filho da guerra Se é papo de representar No fogo Tu vai ver minha favela Como que eu vou esquecer dela Agora que a vida é bela Mente a lenha Acendendo outro baseado Viva essa vida bandida São noites de pecado Sem dormir Eu tô vários dias Ainda não sinto som Uma vampira Sugou minha energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol Eu amo a droga das reais Meu inimigo é só Eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Gente trans Menorza e levanta a cabeça A vida é assim mesmo Então corra É você por você Não se esqueça Que no fundo eles querem que tu morra Eu vi vários pular fogueira Porque eu espero algo de outra pessoa Mesmo que a fé desapareça Não demonstre sua fraqueza Isso pode te matar Eu vi um monte de mente brilhante Se frustrar por causa do ego E se eu vi de perto As porradas da vida me fizeram forte Eu confesso que O dinheiro é a ganância Por um tempo te deixar cego E o problema de quem tem o mundo Na mão muito cedo Não vai entender o que eu tô dizendo Várias neurose na mente Há dias que eu não consigo dormir por aqui Maldito dinheiro Que bota vários na mancada Essa porra ainda sobra pra mim Maldito brinquedo Que gosta de dar gargalhada Que tenta entrar no meu caminho Com a mente além Acendo outro baseado Ultimamente eu tô tão sozinho Mente além Acendendo outro baseado Vivo essa vida bandida São noites de pecado Sem dormir Eu tô vários dias E ainda não sinto som Com uma vampira Sugou minha energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol Eu A madrugada das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Orocha Quizer Yo Ela conhece essa voz Eles já tão ligado Que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Todo vizinho se mudando o susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço o Ronald Gaúcho E tô fazendo dinheiro no torpo Mano tipo o Vinícius Júnior Meu bonde passando de nave Fazendo barulho Te atropela na pista Ainda leva suas damas de luxo Tentando me glona Não se engana a vida Nem na roda Tá foda de pegar nossa tropa Nem fazendo juts O dinheiro mudou Minha postura Mas não é o meu discurso Tô roubando as estrelas do céu Tô jogando no pulso Sozinho reinando no topo Eu pareço um casouro Sozinho no meio das beats Igual bendito ao fruto Uh, celebridade Na trap house Fumando igual Bob e Mara Eu adoro essa vida Vida de celebridade Relatando minha vivência E vivendo das minhas frases Os amigos do meu lado O dinheiro no meu bolso Saudade daquele mano Que não estão mais conosco Pra fugir da Babilônia Fugiu ali na cidade É porque nós é humilde Que não quer fazer as paz O rosto Ela conhece essa voz Eles já tão ligado Que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Tudo vizinho se muda no susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço Ronaldinho Gaúcho Trito fazendo dinheiro No topo, mano, tipo ouvindo isso Jovem, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, 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 baby Quando a saudade apertar se lembre Que eu tô nessa vida Pensando nas janelas Tipo a Fênix Eu ganho a surgir das cinzas E voltar pra te buscar Minha menina Sou só mais um menor sonhador Baby, eu vou te levar na viagem Nós vamos dominar o mundo todo Nunca se contentar com a metade Ninguém sabe o dia de amanhã Nessa vida de celebridade Baby, vamos foder com esse jogo Já que nós somos pais Um pro outro Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby, baby Tão veloz Ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Todo vizinho se mudando susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço Ronaldinho Gaúcho Eu tô fazendo dinheiro no topo Mas não tipo ouvindo isso, Johnny Uh, celebridade 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 Seve dançar Ela quer dividir do que eu tenho Gata ou me passa a zinha Se fica só da balneia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamando as amiguinha Prova e peça lá na minha casa Fumando um gorila rújo Ela me chupar até ficar rújo Nada lhe para Sabe que ela é a duas Quando eu tenho uma fecha, ela muda Se eu sou o sol, ela lua Ainda mais quando ela tá no Ela sabe que minha carteira é sua Tudo pra ser a lugar que ela abunda Não sei se eu tomei um LSD O horizonte tá fazendo a cura Eu sou tua e prazer, eu sou a cura Eu vim pra desembarçar sua vida tudo E ela é tão linda, a rádio especial Pra ficar na mão de qualquer filha da cura Ela vive a solta na minha floricultura Vive pra se derramar em gojapô E você não é brisa espacial Eu quero ver você bater na lua Ela quer dividir do que eu tenho Gata ou me passa a zinha Se fica só da balneia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Uma boa dorila hoje Ela me chupar Até ficar hoje Nada me para Ela que muda 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 Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Uma boa dorila hoje Ela me chupar Que eu fico a rosto Nada me para Ela que muda Legenda Adriana Zanotto